Sei lá, entendi Nem sei o que aconteceu Pra ficar tão triste assim Só sei que sobreviveu Então não foi o seu fim Anda de cabeça baixa Ou com os olhos no infinito Esfregando as mãos grudadas Com o semblante meio aflito Eu sei alguém errou Alguma coisa aconteceu Se o outro não explicou De fato o amor morreu Se morreu foi o amor Tanto dói que abriu ferida Demora pra passar a dor Enquanto isso Siga a vida Siga a vida Siga a vida Siga a vida Tem uma frase que diz assim Se alguém decretar o fim Vai sofrer Mas deixe partir Que o melhor ainda está por vir Tem uma frase que diz assim Se alguém decretar o fim Se alguém decretar o fim Vai sofrer Mas deixe partir Que o melhor ainda está por vir Ainda está por vir Ainda está por vir Tem uma frase que diz Tem uma frase que diz assim Goodbye, baby Goodbye Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Siga a vida Tchau, tchau